Fim de semana é feste, eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei o avan e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Ai que delícia o verão A gente sai pra curtir, bebe até cair no chão Ai que delícia o verão Hoje eu vou me divertir, vou catucar com pressão Ai que delícia o verão Alô Rony e Bruno, tamo junto é nóis, hein? Alô MTS no beat, ó Ai que delícia o verão A gente mostra o rio, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o rio, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o rio, a gente brinca no chão Fim de semana é feste, eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei um avan e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Ai que delícia o verão A gente sai pra curtir, bebe até cair no chão Ai que delícia o verão Hoje eu vou me divertir, vou catucar com pressão A gente mostra o rio, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o rio, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o rio, a gente brinca no chão Alô Chicão do Pizé, papai Chegando a pressão, ele vem A gente brinca no chão A gente mostra o rio, a gente brinca no chão A gente mostra o rio, a gente brinca no chão